Fala aí galera, beleza? Aqui é a Adrê, bugou. Você não me avisou? Não tem que me avisar. Seja bem-vinda a mais um vídeo. Olha só galera, hoje é um dia muito especial. Por quê? Vai rolar a Rage de Mewtwo e duas pessoas muito bacanas vão mostrar pra gente como é que funciona. Nada mais, nada menos que o Clark e a Amy. Olha só, eles conseguiram na conta deles. E pra curiosidade, já pra vocês entenderem, o ovinho só aparece pra quem tem o passe. Exato, pra mim não aparece absolutamente nada. Vocês estão vendo aí na tela que realmente, ó, a Adrê tá mostrando pra vocês que não aparece nada. E agora vamos colocar pra vocês a tela do Clark que ele tá gravando pra mim, aliás, muito obrigado. Aparece o Ovinis, que é o Ovinis aí do... O Black. Black. É galera, o negócio aí é exclusividade. Então falta 17 minutos mais ou menos pra começar. Não tô ouvindo muita movimentação, assim. Se fosse eu já estaria aqui acampado um dia antes, né? Mas, por enquanto tá tranquilo. Vamos ver quando começar a chegar nos últimos minutos finais do ovinho. E vamos batalhar e vamos ver tudo direitinho como é que funciona. E olha, tem algumas coisas que eu não disse pra vocês que são muito importantes, né? Olha só, primeiramente, estamos na freguesia do O. Rapaz, e tem uma raid que vai rolar do lado da raid lendária. Então a gente vai aproveitar aí, eu e o Adrê, vamos batalhar aqui. Of course. Vai que, né? Engraçado o que a gente fez lá em Rio Preto, a gente não deu sorte também. Meu Deus do céu. É muito azar. E a gente vai fazer raids o máximo que a gente conseguir aqui, enquanto a gente estiver aqui na região, galera. Porque aqui já saiu todas as vezes que teve raid de Mewtwo, teve aqui na freguesia. Então vamos dar sorte. Terra abençoada, né? Porque lá onde eu moro não acontece nada. Aqui a galera já tá fazendo a quarta vez aqui, eu tô aqui na primeira, nem a primeira eu consegui. Mas tudo bem. Vamos aproveitar aí o tempo que falta e a gente vai ver. Que level que essa... Esse ovinhos aqui? Level 4? Caraca. Vamos precisar de mais gente. Que loucura. Olha só, galera. Quando a gente chegou, claro, que não tinha ninguém aqui, não é mesmo? É. Agora. Mas agora... Spawnou um monte de gente. Volta mais ou menos o quê? Cinco minutos? Três minutos e quarenta e um segundos. Três minutos, galera. Você imagina o nervoso de estar esperando fazer o Mewtwo? Eu estaria nervoso e ansioso e feliz. Eu tô por eles. Mas tem muita gente aí. Achei que não ia dar ninguém. Eu acho que vai ser tranquilo. Vai estourar, vai estourar. Olha só que bonito, galera. Nervoso, nervoso. Olha lá o simbolozinho. E vem com 45 minutos também, hein, galera. 45 minutos, tá lá. 49 mil e 430 de CP. Todo mundo fazendo, o pessoal vai fazer. Eeeeeee! Ah, boa sorte a todos vocês. A galera está entrando no ginásio. Eu não vou jogar e eu tô tensa. Todo mundo tá tenso. O Clark aqui tá muito tenso. A galera vai estar colocando aqui pra batalhar. Qualquer pokémon tipo Dark, Haldun, enfim. Aproximadamente tem mais ou menos umas 10 pessoas, galera. Vamos ver se vai ter um pouco mais, né. De repente aparece aí de algum lugar. Mas, vamos ver. Olha lá. Bonito. Depois você pode dar poção, não tem problema nenhum. Mas vem muita gente ver também, que nem a gente. Eu tô realmente muito emocionado pra ver como que vai ser essa raid de Mewtwo, galera. Vamos esperar eles se prepararem com calma. Quando começar, a gente volta. Começou. Começou. Nove pessoas, será que vai ser o bastante? Eu acho que sim. Vamos lá. Fura a tela. O Clark tem uma boa técnica na hora de bater. É com três dedos. É com três dedos aqui pra bater mais rápido. Caraca, galera. Gigantesco. Gigantesco. 95 de tiramitar. Bonito, bonito, bonito. Nossa, tomou um hit. Já foi pro espaço. Já foi pro espaço. Provavelmente, talvez, vai ter que usar o segundo time, mas tá de boa. A galera tá concentrada. A pessoa tá concentrada. Todo mundo batendo aqui no tiramitar. No Mewtwo. Furando a tela. Furando a tela. 260 segundos. Caraca, galera. Ele dá um tapa. Vai embora. Vai embora. Dá um tapa, vai embora. Dá aquela bugada de leves. Meu Deus. Troca de Pokémon vai ser desbuga. Na hora de trocar o Pokémon, às vezes, desbuga. Vixe. Ah, deu o bug clássico que dá no jogo. Caraca, galera. Como assim? Tá todo mundo batendo ali. O meu travou. Ah, voltou, 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 voltou. Erro dois. Erro dois. Erro dois. É normal de acontecer. Já dizia, já dizia, já o vá. Tá tranquilo, galera. Tá tranquilo. Acho que nove pessoas vai bater de boa, sim. O importante é, como estamos falando aqui, é derrubar e acabar com a vida dele. Ai, meu Deus, galera. A gente vai conseguir um passo, hein, André? Vai, vamos conseguir. Vai, vamos, vamos, vamos. Todo mundo levanta a mão, vai. Ai, garoto. Dragãozão. Dragãozão. Caraca, tá de boa, tá de boa. Vamos lá, tá 180 segundos, já tá ficando, já não vai ficar no Vermelhines, já. E aí, Clark? Não tá nervoso, man? Porra. A perna tá tremendo. Nem tá tremendo, nem tá tremendo. É, não tô nem batendo, eu tô tremendo. Meu Deus. Não tô nem batendo, eu tô tremendo. Ah, mais fácil, né? Vai, vai, vai no automático ali. Se for rodar a bola, você não precisa nem rodar, né, mano? A bola já roda sozinha. 140 segundos. Não, vai aguentar. Vai vir outro time já, né? Outro time. Ele colocou o telefone no ouvido. Quase assim. Eu já tô gravando daqui desse ano. Volta mesmo assim, não escolhe nada, vai que vai. Vai que vai. Vai que vai. Cento e... Nossa. Já escolheu o Dragonite aqui pra voltar. Já tomou um tapa, já... Metade da vida vem embora. Certo, tá de boa, tá de boa. O importante é dar uns tapinha pra ajudar. Olha lá, falta nada, falta nada. Agora sim. Agora vai, hein? Agora vai, três dedos. Três, três... Agora virou super saídinha. Vai cair. Vai cair. Foi. Aê, galera! Aê! 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 Boa sorte, boa sorte a todo mundo. Vamos embora. Quanto deu 100%? Oh, oh, oh. Nem vi quanto que terminou ali. Dois dentes e crics. Agora é hora da tremedeira. Dois dentes e trinta. Um de dano, tá bom, pô. Representou um de dano aí. Nove bolinhas. Nove bolinhas. Não, vai. Vai. E a tremedeira agora? Não, não tem problema. Olha lá. Tá aqui no AR. Estamos aqui. Tirar do AR. Vamos lá. E Golden? Toma, as Golden que sobraram porque eu fiquei defendendo. Ele ficou defendendo meia hora, galera. Meia hora. Vai de boa. Como é que é o ataque dele aqui? Ele só mexe o braço pra frente assim e pula. Deixa ele atacar. Já pegou. Vai lá. Fica a Larangine. O pessoal já tá pegando. Olha lá aqui. Olha lá aqui. Olha lá. Pegou mais um. Fica. Agora daquele é alívio, né? Aquele é alívio. Vamos lá. Vamos lá. Ficou. Que bonito. Todo mundo pegando, galera. Sensacional. Sensacional. Olha. É uma festa, galera. Isso que é da hora do Pokémon GO. É. Olha só. A gente vem pelo jogo e fica pela amizade. Exatamente. Ai, meu Deus. Pode enfrentar os melhores. Olha só a primeira frase. Ataque. E os dados são os melhores que eu já vim. Sensacional, galera. Meu braço já tá até doendo. Muito legal a Red Me 2. Legal. Vamos esperar agora o nosso, né? Emoção. Emoção. E aí, Clash? Tá aliviado agora, né? Deu agora. Agora deu uma alívio. Pode vir o próximo. Galera, o Ed me ajudou. E eu capturei o Mewtwo aqui, ó. Pelo menos eu não saio sem o Mewtwo daqui hoje. Vamos fazer agora a Rage de Victor Bell. Vai que a gente consegue o passe. E com a cara do Victor Bell, a gente vai ficando por aqui. Galera, tá festejando aqui o Mewtwo. Muito obrigado a você que assistiu. Vamos ver se esse aqui vai ser o nosso passe lendário. Vai ser o nosso passe. Freguesia. Em breve a gente volta pra gravar mais. Com certeza. Beleza, galera. Nós estamos ficando por aqui. Um grande abraço. Adrê. Fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. E aí